Olá, boa noite e bem-vindo ao Meio de Campo deste domingo, dia 20 de janeiro. É o primeiro Meio de Campo de 2019 e começou o Campeonato Mineiro. Nós estamos aqui, inclusive, com a taça que será entregue para o campeão no dia 21 de abril. E ela é pesada, viu? Tem jogador que não vai aguentar levantar, não. Isso aí deve ter mais de 10 quilos, essa taça. Está grande, está pesada e vai ter que suar muito a camisa quem quiser conquistar o Campeonato Mineiro. Começou com duas goleadas. O Atlético goleou boa por 5x0 e o Tupinambás, estreante, meteu 5x1 no Vila Nova, fora de casa. O Cruzeiro venceu também na estreia, venceu bem. O América veio de um empate. Vamos dar só uma paradinha para tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Vamos ver quem são os nossos convidados de hoje. Então, eu estou esperando a sua participação também, né? Nós vamos conhecer agora a nossa bancada, mas eu também quero a sua participação. Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp. O número é o 319-9343-7448. 99-9343-7448. Você é nosso convidado para ser um comentarista aqui também, junto com o nosso time formado hoje por quatro jornalistas, começando com o Léo Gomides, da Rádio Confidência. Boa noite, Léo. Obrigado pela presença. O Atlético teve hoje o seu primeiro jogo em casa. 5x0 era esperado um jogo tão fácil assim. Boa noite, André. Grande abraço a você, ao Paulão, ao Pio, ao Jota que estão por aqui, ao pessoal de casa acompanhando o meio de campo. André, eu assistia dois jogos hoje do Campeonato Mineiro. Eu fui lá em Nova Lima pela manhã ver Vila e Tupinambás e à tarde trabalhei pela Inconfidência no jogo entre o Atlético e o Boa. Eu fiquei um tanto surpreendido com o nível técnico dos times do interior, viu, André? Porque a gente sabe que para os grandes já não está fácil fazer futebol, né? Encontrar patrocínios que paguem valores muito altos a partir de agora, né? Tirando aí Flamengo, Palmeiras, que tem alguns patrocínios muito bons, né? Se está difícil para os grandes, para os menores, está cada vez mais difícil, viu, André? E o nível técnico me surpreendeu negativamente, mas a gente vai falar a respeito aqui ao longo do programa. Vamos falar sobre a qualidade do campeonato, a importância desse campeonato, se ainda vale a pena ou não. Fred Jota, boa noite, obrigado pela presença. O Cruzeiro foi até a Divinópolis e venceu o Guarani 3x1. Ficou bom para o primeiro jogo da temporada? Boa noite, André. Boa noite a todos. Bom, ficou. Na verdade, era um reflexo de um time que já tem um técnico no seu comando há mais de dois anos, um time montado, perdeu uma peça importantíssima, vamos falar sobre isso aqui. Mas não dá para comparar, o Léo falou muito bem, que o nível do futebol mineiro, dos times do interior, também eu fiquei um pouco horrorizado, para falar a verdade. O Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto a Teste, com 10 minutos, já estava ganhando o jogo e parecia que não ia acontecer nada diferente no resto do jogo. Achei que foi um bom começo, o Raniel ganhando pontinhos aí com o Mano, mas realmente eu fico chateado de ver que a cada ano que passa, o nível técnico tem caído bastante. Guilherme Guimarães, do Hoje em Dia. Boa noite, obrigado pela presença. Atlético e Cruzeiro tiveram facilidade e o América não conseguiu bater a Caldense fora de casa. Por que o América não conseguiu seguir o Atlético e o Cruzeiro nessa vitória? Boa noite, André. Boa noite para o pessoal que nos acompanha de casa e aos companheiros aqui da bancada. O América conseguiu um resultado importante, um empate nos minutos finais da partida lá em Poço de Caldas. É um time que está se reestruturando. É uma equipe que foi desmontada após o descenso à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então a América está sofrendo aí uma nova montagem. O Givanildo vai ter esse trabalho colocando os jogadores para pegarem esse entrosamento. E ainda teve um desfalque de última hora. A gente vai comentar aqui o Messias, que não jogou, estava negociando, ficou fora dessa partida. E é um desfalque importantíssimo. Para até fechar o nosso time aqui de craques, comentaristas, Paulo Galvão do Estado de Minas. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Neste ano vai ter VAR na semifinal e na final. Esse sistema pode fazer diferença no campeonato? Ano passado teve muita reclamação. Então, a gente está aprendendo, né? Aprendendo. Boa noite a todos. Aprendendo a lidar com o VAR. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que deveria ser desde o começo. Não deveria ser só semifinal e final. Todos os jogos são importantes. Todos valem pontos. Todos se envolvem aí, valem pelo campeonato. Então, eu acho que deveria ser tudo. Tomara que dê tudo certo. Tomara que as pessoas que vão trabalhar consigam usar bem, bem, de forma correta o VAR, que para mim é uma coisa que não tem volta. Para começar, a gente começar bem a temporada aqui do Medicão, vamos começar com gols. Vamos ver os gols aí da vitória do Atlético sobre o Boa. 5x0 para o Atlético. Vamos acompanhar aqui. O primeiro gol foi marcado pelo Ricardo Oliveira. Primeiro teve essa bola do Luan na trave, né? Muito fácil, né? Poderia ter aberto. Foi um jogo que o Boa não agrediu o Atlético de uma forma incisiva, né? Teve uma chance no fim do primeiro tempo, mas o Atlético dominou do princípio ao fim e a goleada era questão de tempo mesmo. O Ricardo Oliveira mesmo poderia ter feito mais do que os três que ele fez, né? Ele perdeu um gol inacreditável, né? É cara do gol, né? Boa defesa do goleiro. Mas, mérito do goleiro também, né? Mas, não é um gol que o Ricardo Oliveira Cuscuma perdeu. E vai lembrar que o Boa tem uma situação bem complicada, né? A história do clube caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, não é um adversário sem bater de frente com o Atlético. Essa questão de investimentos. E vendo os lances aí, né, André? A gente vê o espaço que o Boa dá, né? O Patrick pegou uma bola praticamente no meio de campo e chutou no gol. Sem ninguém chegar nem perto. O Léo pode falar bem. Eu achei o Boa esporte, assim, franco atirador mesmo. Mesmo perdendo com o time inferior tecnicamente, tentou enfrentar o Atlético de peito aberto e aí é loucura, né? É suicídio. A diferença técnica é muito grande, gente. No segundo gol aí do Ricardo Oliveira, recebeu assistência do Luan, que deu três assistências nessa partida. Partida? Partidaça do Luan. Partidaça. Para quem está sendo negociado, se o Corinthians estava interessado depois desse jogo aí, com certeza deve estar mais interessado ainda, porque fez uma partidaça. A Elisa acertou essa boa na trave, um belo chute de fora da área ali. André, o Boa, que se eu não me engano, 2000 e... Eu não sei se foi 2016 ou 2000 e... Acho que foi 2016 e ele disputou a Série C, né? E voltou para a Série B em 2017. Se eu não me engano, disputou 17, 18 a Série B. Eu acredito que o planejamento deva ser, vamos disputar o Campeonato Mineiro, né? Não tem chance de título, é muito difícil, né? Está sendo cada vez mais difícil algum time do interior surpreender. Chega numa fase semifinal, né? Claro, por causa dos confrontos mata-matos ali, chega sempre alguém do interior na semifinal. Mas, pelo que eu percebi do time do Boa, e tinha até dado uma avaliada antes do jogo, né? Uma média de idade, mais ou menos, de uns 25 anos. Não tem nenhum jogador muito tarimbado, conhecido, exceto o Renan Rocha, que é um jogador que passou até por seleção de base na seleção, né? Eu acho que está segurando dinheiro para ir para a Série C. E na Série C fazer algumas contratações e tentar novamente o acesso para a Série B, né? Ficou claramente essa impressão para mim. Porque o Boa é um dos poucos times do Campeonato Mineiro que vai ter calendário praticamente um ano inteiro. E não tem orçamento para fazer um time bom já no início do ano, né? Então, eu falo, ó, vamos montar um timezinho aqui modesto no Mineiro, chega na Série C e te dá uma investida para tentar subir para a B. Você acha, Fred, que corre o risco do Boa virar um Ipatinga, caindo, cai no Mineiro e aí não consegue voltar no Brasileiro e acaba caindo no esquecimento? Tem chance. Até porque em Varginha não tem uma presença grande de torcida, né? Esse perfil também de alguns times do interior para mim é preocupante. Porque ele vai desaparecendo. Começa a jogar para cada vez menos torcedores, não tem o apoio, não tem aquele calor. A gente vê o jogo da Série B aí para ninguém lá em Varginha, né? É um jogo que não tem nem até aquela alma de uma parte de futebol. Pode acontecer, sim. E a queda para a Série D, por exemplo, é uma tragédia. É um perfil diferente do Tupi, por exemplo, que caiu para a Série D, mas tem um apelo maior de Juiz de Fora. O caso do Boa, para mim, é bem diferente. E se em Bicá, grande chance de virar o Ipatinga. Maior, mas que ainda é baixa. A Juiz de Fora não abraça como poderia o Tupi. Mas não é igual ao Boa. Esse é um problema do interior como um todo, né? Se a gente pensar, por exemplo, em uma cidade como Uberlândia, e Uberlândia não está na primeira divisão, não tem esse apoio da cidade, quando estava na primeira divisão, quando você vai jogar uma primeira divisão e não tem estádio cheio, é preocupante. Então, assim, a questão do Boa, o Boa não é... Eu não sei se os irmãos morais lá estão preocupados muito com a torcida, com essas coisas. Eu acho que é muito mais um clube empresa, um negócio. E aí depende mais de vender jogador do que de conquistar títulos, do que dessas coisinhas. Como a Tombense é. Como a Tombense. Que é um caso à parte, que também não tem empresário. O Tombense é assim. Mas o Tombense vale destacar que o dono do time é um empresário conhecido no futebol nacional. É um clube portfólio, né? Sim, como os irmãos morais, que são com o Boa. Mas eu digo empresário da bola mesmo, o Eduardo Duran, né? É, mas no caso de todos eles, é um negócio, é dinheiro. Sim. Como empresários, eles pensam primeiro em dinheiro e depois em resultado. Então, aí a gente tem que discutir isso. Se isso é válido ou não, se as pessoas da cidade vão abraçar ou não, é uma outra conversa. Eles pensam primeiro na parte financeira. Se vai ser campeão, se der para ser campeão, depois vai pensar nisso. Então, eu acho que realmente é muito difícil fazer futebol. Para os grandes é até difícil, imagina para os times pequenos, gente. É muito complicado. É por isso que eu acho que a gente tem que repensar o estadual. A gente tem que repensar o calendário do futebol brasileiro. É uma discussão um pouco mais ampla. Antes da gente falar sobre repensar o calendário, vamos ver o jogo do Cruzeiro também. O Cruzeiro que estreou ontem pelo Campeonato Mineiro, né? Foi o primeiro jogo do Mineiro. Ele que é o Cruzeiro atual campeão. Foi até Divinópolis. Jogou contra o Guarani e venceu 3x1. Vamos dar uma olhadinha nos gols nessa partida. O Cruzeiro teve como destaque o Raniel nesse jogo. O Raniel foi muito bem. Outro destaque também, na minha opinião, foi o público, né? Que há muito tempo não recebia um jogo desse tamanho, né? Com o Cruzeiro, principalmente indo à cidade. O Morro da Pitimba, mais uma vez, sendo a diferença. Aqueles camarotes dentro das casas. Esse já sido em 2017 que o Atlético ganhou com um gol no finalzinho do Rafael Moura contra o Guarani. Eu estava nesse jogo. Foi a última vez que tinha recebido um grande lá no Farião. O Cruzeiro não jogava lá desde 2002, né? Isso, 2008, né? Eu vou falar que eu tenho uma experiência ruim com o Farião. Uma vez ele foi cobrir um jogo lá e a gente estava credenciado tudo. Não deixaram a gente entrar, falaram que não tinha local para a imprensa. E aí eu tive que fazer a cobertura lá do Morro da Pitimba. E a matéria fica lá de cima. Como deve ser. Foi bom oferecer o churrasco para a gente. Foi bacana. Esse também era um jogo que com 20 minutos eu estava decidido. O Cruzeiro com 20 minutos já tinha resolvido o jogo. E depois fica aquela coisa. O calor também atrapalha. Começo de temporada. Mas assim, a diferença técnica é muito grande, gente. O Campeonato Mineiro, sinceramente, eu sei que os clubes do interior têm uma importância. Mas eu acho que o campeonato tem que ser repensado. Eu acho que não vale a pena mais esse tipo de competição. O que você acha, Guilherme, da disputa de um campeonato estadual? Vendo partidas assim que o torcedor se engaja com o jogo, que tem toda uma mística do torcedor que usa o Morro ou o Camarote das Casas para assistir o futebol, principalmente quando uma equipe grande vai lá, eu vejo que isso tem uma importância para o interior. Mas a forma como o campeonato é desenhado, como ele é planejado, eu acredito que possa mudar sim, até em benefício do próprio futebol. O formato do Campeonato Mineiro não é atrativo. Ele é atrativo dessa forma, quando o Cruzeiro vai enfrentar um adversário no interior e que há muito tempo não visita a cidade. Esse que é o detalhe. Eu acho que precisa sim de um novo formato, de estudar o Campeonato Mineiro de uma outra forma, para que ele se torne mais atrativo, até para os patrocinadores mesmo. Para os times da capital ele é atrativo financeiramente. Pois é, técnico é um desastre. Técnico é um desastre. E assim, a gente vai analisar o Guarani, por exemplo. O Guarani não tem calendário. Vai chegar em abril, vai acabar o Campeonato Mineiro, vai dispensar todo mundo e se ficar na primeira divisão, lá para a novenha vai começar a juntar os jogadores ali e joga mais três meses. Então, se o Cruzeiro foi lá esse ano, ano que vem provavelmente é o Atlético. O estádio lotado, quantas pessoas foram? 4 mil e pouquinho? 4 mil e 100. Será que vale a pena? Assim, é muito mais importante, eu acho, repensar o calendário, pensando lá dos grandes, por exemplo. O Campeonato Brasileiro estendido, que você não fica naquela fase, no ano passado, o Cruzeiro, por exemplo, jogou nove partidas em setembro, abriu mão do Brasileiro. Teve que abrir mão. Teve que abrir mão. Só o Palmeiras que não faria isso. Agora, não é melhor estender esse calendário para os pequenos? Que seja o Campeonato Mineiro, ou um Campeonato Mineiro mais longo, que realmente seja uma subdivisão nacional. E aí ele vai galgando divisão em divisão. Essa parte eu acho que ficou no passado, a importância do estadual como um todo. Eu me recordo. O estádio é legal, beleza. O campo pequeno tem toda essa história, mas não dá. E não dá para o grande também colocar um jogador que recebe um salário, que você tem um investimento altíssimo no jogador, a chance de acontecer num gramado, pode acontecer o cara cair da escada. Mas a chance de acontecer num gramado que não é bom é muito maior. Eu me recordo quando o Castelar Guimarães foi eleito para o seu primeiro mandato na Federação Mineira. Uma das propostas dele era fomentar um Campeonato Sub-23 justamente para aumentar o calendário das equipes do interior. E isso não aconteceu. A gente vê que existem os campeonatos regionais, mas das categorias de base regulares, que eu falo Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Mas depois disso é só o principal, os times principais. E uma das propostas da Federação era fomentar esse Campeonato Sub-23. Talvez seria um alento. Eu até elogiei essa proposta quando tive com o Castelar em um programa de televisão à época, mas não saia do papel. Eu acredito que essa seria uma alternativa a ser estudada e melhorada para fomentar o futebol do interior. Lembrando que hoje é dia 20 de janeiro e os clubes se apresentaram dia 3, dia 4, né? 2, 3, 4. A chance de acontecer uma contusão, a chance... O Rafinha mesmo sentiu no final do jogo. Claro, não tem como. E vai ter, vai ter mais contusões, vão acontecer. O Thiago Neves nem chegou a jogar porque sentiu uma... Agora, financeiramente é bom para os times da capital, né? Estão recebendo aí mais de 30 milhões para disputar o Campeonato Mineiro. Aí, o que poderia ser uma contrapartida, digamos, para o time interior, que seria melhorar a estrutura deles, a gente vê que não acontece. O Mano Menezes reclamou muito do Farião, a posição do banco, porque o banco do Cruzeiro ficava atrás do gol, não tinha a mesma visão do banco do Guarani. Sendo que em outubro foi feita a vistoria pela Federação Mineira. Não poderia, Léo, já que se quer manter o Campeonato Estadual, incentivar que melhorassem essas praças no interior, pelo menos, que fosse realmente cobrado e ajudado para que houvesse melhoramento nos campos? André, seria o ideal, né? Mas não tem recurso financeiro. A questão é, está certo que uma modificação ali no banco de reservas colocada... é ainda atrás do gol para colocar para a lateral, não é um investimento tão vultuoso, né? Mas essa melhoria com relação à estrutura mesmo dos estádios, né? A Federação até contratou uma empresa que faz uma consultoria com relação aos gramados, né? Acho que isso é válido, pelo menos pela televisão, o gramado do Farião, a gente percebe que está em melhores condições do que já foi outrora, né? Já esteve pior do que o estado que está hoje. Eu não sou contra, eu não sou a favor, perdão, de extinguir os campeonatos estaduais. Porque eu acho que extinguir os campeonatos estaduais é você fechar a porta de vários clubes, né? E quer queira, quer não, hoje nem tanto, mas o que deveria ser pensado, pelo menos para mim, é que os campeonatos estaduais para esses clubes, o Guarani, o Vila, o Tupinambás, o Boa nem tanto, porque é do interior, mas joga ainda de visão do futebol brasileiro, ele é uma forma de você conseguir revelar novos jogadores. É uma forma, além de ter emprego, é uma forma de você revelar mais jogadores. Qual o último grande jogador revelado para o time do interior? Mas aí vem da questão a seguinte, Paulo, o Atlético e o Cruzeiro acho que ganham mais de 12 milhões pela cota do Campeonato Mineiro. É um bom dinheiro. Os clubes do interior ganham 480 mil. Com quem que você vai revelar com 480 mil? 700 mil esse ano. Não, líquido dá 480 mil. Quem que você vai revelar com 480 mil? Então precisa-se chegar num consenso, só que aí os clubes grandes não abrem mão dos 12 milhões, porque não conseguem angariar recursos com outras fontes. E aí fica esse símbolo vicioso, porque se você chegar para o Atlético e o Cruzeiro e falar assim, vamos acabar com o estadual? Eles vão falar assim, não, de jeito nenhum. Perder 12 milhões? Não vai querer. 3, 4 meses de salário, pelo menos. Aí depois não adianta reclamar que a cota de televisão no âmbito nacional é maior para Flamengo, para Corinthians. E a gente vê isso acontecendo no Campeonato Brasileiro. Isso é uma questão de todos os campeonatos. Talvez em São Paulo tenha um pouco... Não, em São Paulo o time do interior ganha 4 milhões. Pois é, um pouco diferente. Em São Paulo, o resto, todos os outros estaduais, nós temos basicamente a mesma estrutura. E é isso que não se sustenta. Não se sustenta mais. E tem outra coisa, Paulo. Às vezes o jogador prefere jogar a Série A2 do Campeonato Paulista do que jogar o Módulo 1 do Campeonato Mineiro. Lembrando que ano passado, inclusive, o Atlético Paranaense foi muito incisivo quando falou. Ele citou, inclusive, o Madureira. O Madureira vai ganhar mais no Campeonato Carioca do que eu vou ganhar. de Direito de TV no Campeonato Paranaense. Então, eu estou fora. Não quero. O Paranaense foi muito claro. Acho que é um exemplo que... Que ainda foi campeão. Foi campeão com o time do Sub-23. Enfim. Essa é uma discussão longa que já dura muito tempo. Vai durar muito tempo ainda. Vamos dar uma paradinha com ela por enquanto. Vamos dar um break aqui. Daqui a pouco a gente volta. Vamos mostrar os gols do segundo tempo do Atlético. Nós mostramos só do primeiro tempo. Vamos mostrar do segundo tempo. E falar um pouquinho sobre as contratações do time mineiro para o restante da temporada. E também do América. Não esquecemos dele não. Até já.